E aí galera top do meu canal chegou mais um vídeo especial para você hoje o passo a passo de como você vai estar fazendo essas mochilinhas tactel mesmo sem você ser costureira sem ter máquina de costura sem ter prensa você não vai precisar nada disso você vai fazer tudo terceirizado e vai revender e vai ganhar dinheiro com esse material belíssimo mochilinhas tactel da Frozen aí o nosso saudoso chá de Wicke Bozman do Pantera Negra Olha aí que acabou de nos deixar né vai fazer muita falta mas a gente tá fazendo aqui essas sacolinhas pronta para entregar para o cliente e eu resolvi mostrar para vocês como você vai estar podendo revender esses produtos vamos para o vídeo esse produto aí na sua casa mesmo sem você ter prensa sem você ter máquina sem você ser uma coisa de costureira ou algo do tipo você vai simplesmente fazer o passo a passo que eu estou lhe dizendo você pode fazer tudo terceirizado eu vou te dar aqui ideias para você obter lucro com esse material primeiramente você vai comprar o tecido o tecido é tactel você compra no metro o metro dele aqui na minha cidade custa em média de 5 a 7 reais variando de loja para loja depois que você comprar o metro desse tecido você vai mandar imprimir numa gráfica que imprime sublimação o papel no metro um metro do papel aqui na minha cidade custa 5 a 6 reais um metro e dá para fazer nove sacolinhas nove bolsinhas dessas em um metro eu guardei esse pedaço aqui para mostrar para vocês como que faz no meu caso eu tenho uma prensa né como eu vou lhe mostrar para vocês eu fazendo a batida da prensa a sublimação e vou mostrar o passo a passo mas se você não tiver a prensa você pode também tá indo numa numa gráfica que faz sublimação e bater esse material esse material para fazer a batida um metro custa apenas dois reais aonde eu faço tem canto que é até um real então não há desculpa você manda esse material para costureira e manda fazer e revende esse material com a maior praticidade agora eu vou mostrar para vocês como que faz a batida usando o papel sublimático e para fazer esse material em casa se você tiver a prensa é muito fácil basta você colocar o tecido sobre a prensa né pegar a impressão que você quer fazer eu já cortei aqui mas quando eu peço ela vem no metro que eu imprimo direto numa gráfica que imprime tamanho grande e se você não tiver a prensa você pode estar fazendo também a batida nessas gráficas que tem a máquina grande eles cobram muito barato cobra de um real a dois reais a batida de um metro e um metro já dá para fazer nove bolsinha dessas então é muita coisa é muito barato muito prático você pode cobrar um preço bacana para o cliente sem explorar e ainda obter lucros vamos lá vou bater aqui para você ver enquanto o tempo acaba para fazer a sublimação você vai se inscrevendo no meu canal deixa o seu like ativa o sininho porque aqui o conteúdo é diário todo dia a gente vai trazer vídeo para vocês que vai te dar ideia de como gerar lucros e aumentar ainda mais o seu catálogo de serviços fica com a gente que você sempre vai ter uma ideia nova e olha aí como ficou perfeito ó tá vendo ficou perfeito rapidinho você faz umas batidas dessas e no instante você consegue fazer aí 50 bolsas dependendo do pedido que você tiver aí daqui eu vou apenas cortar mandar para costureira e o resto ela me entrega pronto a dificuldade que você vai ter é só arranjar uma costureira que às vezes é muito fácil tem em todo canto e ela vai te entregar a bolsa dessa forma para você entregar para o seu cliente então se você gostou da ideia de hoje se gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e até a próxima